Oi, eu sou o Kennedy e hoje eu trago para vocês as minhas primeiras impressões e análises sobre o jogo Resident Evil 4 Remake. Esse que foi lançado há pouco tempo, sendo mais preciso no dia 24 de março de 2023, para PS4, PS5, Xbox e afins. No game, você controla Leon Scott Kennedy, um agente americano com a missão de salvar a então sequestrada filha do presidente dos Estados Unidos. Informações apontam que um grupo religioso teria levado ela para algum lugar da Espanha, e assim começa a aventura de Leon. Por mais que a história possa parecer genérica, ela merece a sua atenção, pois tenho certeza que ela vai te prender do começo ao fim. Em questão de gameplay, você pode andar, correr, abaixar, andar abaixado, sacar a arma, atirar, sacar a faca, golpear, fazer um ataque furtivo e também dar comandos para a Ashley, andar mais perto, andar mais afastado, se esconder em armários e por aí vai. E por falar na Ashley, sua relação com o Leon está muito mais bem trabalhada nesse game. Eles têm muito mais diálogos durante a gameplay, que demonstram que um se importa com o outro, tais como agradecer por uma ajuda ou perguntar se está bem. Ashley está muito menos irritante com sua clássica burrice, que incomodava no jogo clássico. Sendo mais prestativa, mas ainda assim peguei alguns momentos que me irritaram, onde ela travava na frente do tiro ou praticamente se entregava para o inimigo de graça. Sobre a dublagem do jogo, na minha opinião, ela está impecável. Eu gostei muito da voz do Leon, da voz da Ashley e também dos grandes vilões da história. Porém, em tudo são flores. Alguma das vozes deixaram a desejar, de forma que pareciam não se encaixar com o personagem. O modelo gráfico dos personagens está lindo. Todos eles foram muito bem trabalhados e muito bem adaptados para a nova geração. Menos o Salazar. O Salazar não me agradou, eu não gostei muito. Assim também como não gostei muito da voz do Krauser. Eu achei que a voz do Krauser não se encaixou com o personagem. Mas ok, dá para passar aquele pano de leve, não está tão ruim assim. Mas o Salazar... Não me agradou, não gostei. Ao mesmo tempo que você tem aquela sensação de estar jogando um jogo totalmente novo, lá dentro você sente aquela nostalgia de já ter passado por ali. Pois o jogo se manteve muito fiel ao original, com algumas mudanças de ordem e alguns lugares reimaginados. A parte do lago está muito maior que a do original e agora pode andar livremente explorando a área. Você pode ir para lá e para cá a hora que quiser. Inclusive, na minha gameplay eu fiquei perdido na parte do lago porque eu não sabia o que fazer. Mas eu gostei demais da parte do lago e em geral ficou muito boa. A dificuldade do jogo me agradou muito, pois zerei o jogo pela primeira vez no modo insano. E confesso que em algumas partes eu penei para passar. Por exemplo, contra o líder da vila, Vitor Smentes, que confessa ter gostado muito do desenvolvimento da luta. O cenário pegando fogo, a música tema que estava tocando, combinou muito com a batalha. Algo que não acontecia com facilidade no jogo clássico, mas que acabou acontecendo nesse remake, era eu ficar sem munição. Eu praticamente vivia no zero. Então, na minha opinião, juntando tudo, a batalha contra o líder da vila foi maravilhosa. Ela recebe uma nota 10, porque eu gostei muito do desenvolvimento da batalha contra o líder da vila. Toda a questão do cenário, a questão do desenvolvimento da batalha, a voz do grande chefão, tudo combinou muito e eu gostei muito, então dou um 10 para a batalha contra o líder Vitor Smentes. Mesmo os ganados mais simples, quando suas cabeças explodem e a plaga sai para fora, eu recomendo tomarem muito cuidado, pois muitas vezes um golpe pode ser hit kill na hora, dependendo de como tiver sua saúde. Eles são muito resistentes, se você atira na perna eles não caem de primeira, eles estão ágios e muitas vezes eles podem te enganar. Você acha que ele vai fazer uma coisa e ele acaba fazendo outra e te pega de surpresa. Mas está muito legal o nível de dificuldade. Eu gostei muito, pois foi um desafio em grandes partes do jogo e acabei morrendo algumas vezes, eu confesso. Em questões de algumas batalhas do jogo, tais como o Ramon Salazar, que é um dos chefes do jogo, ela não me agradou tanto, pois eu consegui passar por ele com grande facilidade. E de primeira, eu tinha o lança-granadas no meu inventário e acabei dando um tiro nele, achando que ia dar muito dano nele. E acabou por ser hit kill, então eu consegui eliminar ele com um tiro de lança-granada. Foi muito rápido a batalha contra ele. Então ela me decepcionou um pouco, eu achei que ele seria mais forte. Mas eu também gostei do jeito que ele se movimenta pelo cenário, do jeito que ele fala com você, aquela voz dá medo e tá bem cabuloso. Mas eu gostava muito mais da batalha clássica, da batalha do jogo original, eu achava ela muito mais legal. Já a batalha de faca contra o Krauser, ela me agradou muito, pois o primeiro encontro deles é muito bacana. O líder, muito putão da vida com o Krauser, me agradou muito e a batalha de faca tá muito legal. Eu não sei na sua versão de PS5, pois eu finalizei o jogo na sua versão de PS4, mas por muitas vezes eu encontrei probleminhas de renderização durante o jogo, mesmo em cenários simples e sem inimigos. Isso não atrapalhou na minha gameplay, mas não posso negar que incomodou um pouco. Então eu espero que a Capcom lance uma atualização pra corrigir essas coisas. O jogo tem muito daquele sistema de vai e volta, ou seja, você segue, aí você encontra uma chave, aí você volta pra resolver um enigma, aí você volta pra trás de novo, tendo áreas que você só consegue entrar com a ajuda da Ashley, que como eu tinha dito antes, ela tá muito mais prestativa agora. Inclusive ela até desce escada sozinha. Um detalhe que eu não poderia deixar passar é sobre a faca. Ela tem muito mais utilidade que no jogo clássico, porém ela tem uma resistência que pode se quebrar. Você pode restaurar ela com o Mercador, mas também encontrar algumas facas menores durante os cenários. Você encontra elas, mas elas se quebram com muito mais facilidade. E a sua faca, que é do Leon mesmo, ela pode ser recuperada com o Mercador. Sobre o Mercador, eu levei um pouco de tempo pra acostumar com a voz dublada dele, mas eu achei ela simplesmente muito legal. Eu achei que combinou com o personagem, ele tem aquele ar um pouco cômico, mas tá muito legal, eu gostei muito da voz do Mercador. As armas dele tá um pouco cara. Mas ok, eu não sei na sua dificuldade padrão, porque eu joguei no intenso, então eu acho que são um pouco mais caros. Porém as armas são muito úteis, são muito legais, com suas melhorias clássicas, né? Que é poder colocar mais munição no cartucho, desempenho, carrega rápido e por aí vai. Então eu achei muito legal o Mercador, ele teve uma boa atualização pra geração atual. Tá muito legal o Mercador, eu gostei muito dele. As portas que são trancadas com cadeados, agora podem ser quebradas no chute. Assim como os barris e baús também podem. É só você dar na porta uns 3 ou 4 chutes que ela já quebra. O baú é só um chutinho e ele já quebra também. Assim você economiza na vida útil da sua faca e você não precisa ficar usando ela toda hora pra quebrar coisas simples como tais. Outro item novo que agora temos é o Recurso. Um item que quando misturado com pólvora, vira munição. Também temos agora missões secundárias para se fazer durante a campanha, que são dadas pelo Mercador. Quando concluídas, te dão recompensas, tipo encontrar um ovo dourado ou achar os medalhões azuis, que também tá nesse jogo clássico. Porém, em áreas diferentes. Tem naquela segunda vilazinha que tinha no clássico e também tem no cemitério. Mas também tem outros lugares que você encontra os medalhões azuis e eles vão te dar recompensas. Bom, mas essa é a minha opinião sobre o jogo. De forma geral, o jogo é muito bom, tirando seus errinhos de textura e por aí vai. O jogo é muito legal, muito divertido. Ele tem muitos elementos da sua versão clássica de 2005. A dublagem dele tá simplesmente excepcional, tá linda de se ver. Cenários tão maravilhosos. O desenvolvimento da história tá muito legal. O relacionamento do Leon e da Ashley tá muito legal também. Tá tudo muito bacana. Então eu dou uma nota 8.5 pro jogo. Eu amei ele. Pretendo rejogar pra fazer o 100% e o troféu de platina. Mas de forma geral, o jogo tá excelente. Recomendo demais jogar. A Capcom caprichou demais. Tá muito bonito. Recomendo demais mesmo. E antes de acabar esse vídeo, eu não poderia deixar de agradecer pra vocês, pessoal. Que tão se inscrevendo no canal. Que tão curtindo, comentando os vídeos. O canal vem crescendo muito. E isso me surpreendeu. Porque eu não esperava um crescimento tão grande em tão pouco tempo. Então muito obrigado pra quem tá chegando no canal. Pra quem se inscreveu, curtiu, deixou o like. Vocês são maravilhosos. E eu espero que vocês continuem aqui comigo. Vendo o crescimento mais e mais desse canal. Mas então o vídeo foi esse. Eu espero que ele tenha valido o seu like, seu comentário e a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui. Mas aguardo vocês no próximo vídeo. E tchau.